No ginásio da Neva, Carlão pressionou Douglas Jesus e conseguiu colocar Cascavel na frente, 1 a 0. O galo reagiu quando Felipe escapou pela direita e tocou com categoria para encobrir Difante, 1 a 1. Mas Carlão fez jogada individual e mandou forte, 2 a 1 Cascavel, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Chamon bateu de longe e Difante aceitou o 2 a 2. Agora a virada do galo, Douglas Jesus para Felipe, a bola chorou, mas entrou, 3 a 2, 2 vizinhos. O Cascavel empatou na sequência no giro de Maicon, 3 a 3. Carlão e Maicon estavam inspirados. Passe do camisa 27 para Maicon fazer mais um, 4 a 3. E para fechar, Vandinho rolou para Carlão mandar de longe. Final de jogo, Cascavel 5, 2 vizinhos 3.